Vamos lá, minha comunidade linda, quinta-feira, dia de que dia? De TBT. TBT das coisas legais que aconteceram nas nossas vidas. Eu, por exemplo, gosto muito de postar TBT do Bloco Me Leva, das coberturas que eu fiz pelo ma.gov.br, do Carnaval, São João, muitas coisas. Interessante pra gente relembrar, pra manter viva essa cultura dentro da gente, né? As coisas alegres é tão bom. Claro, pensando o quê? Que a gente não deve ficar preso ao passado. As coisas ruins. Porque elas nos ensinaram muito. Nos ensinaram, tá? E a gente aprendeu a crescer como pessoa, ter que viver um presente. Claro, pensando estrategicamente no seu futuro, claro. Quando você estuda, quando você se prepara, quando você faz um concurso, quando você se prepara pra uma coisa que você gosta, quando você estuda, você tá pensando estrategicamente no seu futuro, claro. Mas a gente não deve achar que tudo vai sair do jeito que a gente pensa, do jeito exatamente como a gente quer. Porque a gente se frustra muito com essas questões, das coisas quererem sair, acontecer do jeito que a gente quer e no tempo que a gente quer. Então a gente tem que ficar de boa com o nosso passado, pensar que nós aprendemos muito, crescemos e nos tornamos a pessoa que somos hoje, porque nós aprendemos com o passado. Vivendo o presente claramente, pensando estrategicamente no futuro, só com esse detalhe que as coisas não acontecem no nosso tempo. Acontecem no tempo de Deus, tá bom? Então comunidade, vamos detonar nessa quinta-feira, pensar sempre no futuro, vivendo o presente e aprendendo com o passado. Tchau, tchau.